Muito bem, já estamos de volta aqui ao vivo com o nosso Tribuna Show, 5 para as 3 da tarde e eu quero falar uma coisa pra você, porque a gente sabe muito bem aí que a Semana Santa, né? Tem aquela reunião de família, coisa bonita, bacana, tem bredo, tem que bebe, né? Tem peixinho, tem almoço com a família, troca de ovos, de chocolate, feriadão emendado com o final de semana, né? Mas a gente também, claro, que não pode esquecer o verdadeiro sentido da Semana Santa, né? O sacrifício que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez por nós. A morte dele crucificado na Sexta-feira da Paixão, é a ressurreição agora no Domingo de Páscoa. Então vamos todo mundo comemorar isso também, né? A ressurreição, o que é a renovação. Enfim, essa é uma data muito importante pra todos nós. Então, uma Feliz Páscoa pra todo mundo, viu? Eu vou desejar Feliz Páscoa também aqui pro meu querido MC Nicolau, que quer mandar um abraço, quer mandar beijo aqui também, aproveitar. Vem cá, MC Nicolau, pode chegar aqui, pode ficar à vontade pra mandar seu alô, seu abraço. Opa! Fica à vontade aí. É, não posso deixar de falar também da galera lá do Jardim Jordão. Esse look aqui, ó, esse look maravilhoso, é lá na loja da Nilza, viu? A Nilza é classe A, viu? Muito bem, e aqui tá o CD do MC Nicolau. MC Nicolau, vem pro meu mundo, CD promocional, encontra onde aqui, MC Nicolau? Fecha aqui, Alfrânio. É, hoje, graças a Deus, além de tá desse jeito, você pode encontrar também lá no Takaruna, você vai achar, viu? E o novo mundo, esse aqui, é especialmente pros fãs. Aqui, o primeiro tá liberado, mas esse aqui eu quero só... Onde está aqui, ó? Onde está? Já era, esse aqui já era. Ele é mágico, viu? É mágico. Estralou o dedo, some. Sim, Nicolau, obrigado, viu? Valeu. Sucesso na sua carreira sempre, viu? Muito obrigado, com certeza. Tamo junto aí, sem palavras. Só dizer que esse Uga aqui, ó, é tigrão, parceiro, é tigrão. Valeu, valeu. Galera, a gente se encontra segunda-feira. Amanhã não tem programa, amanhã é sexta da paixão, não tem programa, né? Mas na segunda-feira a gente tá de volta. Então, um excelente final de semana pra todos, uma feliz Páscoa pra todo mundo, consciência no que faz e até lá, se Deus quiser, arrebenta MC Nicolau. Eita, feliz Páscoa pra você, viu? No Tribuna Show, vés! Vai, maestro Dani, vá! O bumbum dela bate, o bumbum dela bate, bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade. O bumbum dela bate, o bumbum dela bate, bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade. Garota, eu sei que você vai gostar, então vem no movimento que faz o brega pirar. Vai jogando o cabelo e vem fazer o aquecimento, com dedinho na boca mostrando que tem talento. E muita calma nessa hora, ela vai mostrar. Agora bota a mão na cinturinha, vem que vem pra cá e rebola. E vale a pena ver de novo porque ela é destaque. E se prepara, veja só o bumbum dela bate, 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 vai! O bumbum dela bate, o bumbum dela bate, bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade. O bumbum dela bate, o bumbum dela bate, bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade. O bumbum dela bate, o bumbum dela bate, bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade. O bumbum dela bate, o bumbum dela bate, bate, ela desce, sobe, infinifica, quicando na maldade. Garota, eu sei que você vai gostar Então vem no movimento que faz o brega pirar Vai jogando o cabelo e vem fazer o aquecimento